Eu tenho uma casinha lá na Marambaia, fica na beira da praia, só ver que beleza. Tenho uma terpadeira aqui na primavera, fica toda florecida de brinco de princesa. Patrícia, o que motivou vocês a fazer essa exposição e como é que você pensou essa curadoria? São mais ou menos 450 documentos, entre posters, revistas, fotos, documentos dele, toda a trajetória dele. Boa parte, inéditos também, muita coisa não se conhecia, não se tinha noção desse material. Eu tenho 54 anos de samba, então queria dar mais alguma coisa de mim ao samba, ao Carnaval de São Paulo. Porque a gente conhece muito ele como o primeiro rei momo negro do Carnaval de São Paulo. Vamos fazer aquele carnaval que todo mundo esperava. Mas não é só isso, ele é um artista completo, ele passou pela música, ele passou pelo carnaval, ele passou pelo cinema, ele passou pelo teatro. Quem parte leva a saudar de alguém que fica chorando de dor. Ele saiu de Itapira, foi para Mococa, ele com 16 anos, foi para Mococa tentar a vida futebolística, jogou alguns anos lá. Depois de lá, ele veio para São Paulo com um convite para jogar no Corinthians, mas não deu certo. Em um desses locais que ele trabalhou, ele conheceu alguns amigos, eles formaram o cordão da Vai Vai, em 1928. Eu era bom goleiro, mas me estragaram, rapaz. Eu cheguei aqui, me levaram para um pagode onde tinha cada cabrocha, que eu digo, não, não dá para entender, sabe, eu acho que eu vou ficar por aqui. Aqui a gente entra na parte do Henricão Cinematográfica. Aqui é um dos filmes que ele participou, porque ele participou de vários filmes, né, com Mazzaropi. Aqui ele também trabalhando como ator, né, na TV Cultura. É, na TV Cultura. E aqui é quando ele recebe o prêmio índio, melhor ator coadjuvante do filme Sem a Moça. Para o sextudo aí, para e escute, escute bem o sextudo. Nós não podemos arriscar de ser presos. Eles vêm já aí, os soldados, os capitão de mato. Ele teve dois momentos, Renata de Rei Momo. Ele era um cara de muita simpatia, as pessoas relatam muito que ele era uma pessoa, um verdadeiro rei, porque ele fazia questão de ir até as escolas de samba, de participar do processo de organização da festa, né, do carnaval. Então ele se comportava de fato como uma pessoa dentro do carnaval, dentro das escolas, que tinha essa relação.